Tudo bom, estamos de volta com Genshin Impact, e com um novo, podemos dizer evento, que temos no game, o rastro do Dragarto vamos falar com a mulher da guild, no porto de Liyue, ela vai explicar algumas coisas para nós, bem simples, só história do inicio da missão mesmo chapa 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 Se inscreva no canal. o evento em si, ele é direcionado a parte de expedição do game, temos várias recompensas, a principal são as gemas, e depois temos a adicional que já sabe o que é, dinheiro, livro, itens para evolução de habilidade, para melhorar armamento, e por ai vai lembrando que não podemos mandar personagens, que já estão em uma outra expedição, que é a padrão do game, que sempre vamos mandando e podemos contar com a ajuda, de um dos nossos amigos, para dar uma % a mais, lembrando, membros de expedição chance de recompensa extra, por enquanto está 0, temos personagens, que dá um bônus a mais, como tem aquela setinha no lado esquerdo da carta, de cada personagem, são os que aumenta, no caso tenho 72% aqui no momento posso colocar mais um 87, 100% padrão, são personagens que não estou utilizando, por isso mesmo coloquei uma quantidade alta aqui só para mostrar para vocês, comecei na S, temos a B, temos a A também vou pegar as 2 A, e uma B, só por precaução, que queremos a recompensa da gema, a mais alta possível o resto nem estou me preocupando tanto, o importante mesmo, vai ser a quantidade de gema deixa eu só ver aqui, é isso mesmo, vamos começar a colocar os personagens, eu clico no meu amigo pede uma ajuda, escolhendo qualquer personagem, já deu 64% de chance, eu coloco 1 84, mais 2 100%, eu preciso de 2 personagens para concluir, 2 pessoas, tirando meu amigo, a Klee, me deu 64 também, a Jin já diminuiu para 32, então vamos pela escolha da porcentagem adicional, escolhi o de look dele, vou pegar aqui, 84 ou 100%, vou com este aqui agora vou escolher mais um, a Klee dá 40, padrão, 35, vamos de 40% eu posso colocar, 1, 2, deu 100%, ou também, posso escolher um de cima, vou dar um exemplo para vocês agora vou retirar, os 2 que estão aqui, e vou colocar a Beidou, já vai direto para 100%, porém a missão precisa de 2 personagens então não compensa muito, eu colocar a Beidou, tenho que colocar outro especifico, posso colocar os outros 2, que não estou utilizando que se lasque, e completamos as expedições, pelo menos do evento, só esperar o tempo passar e claro, só para finalizar a explicação, ele é uma expedição, precisamos confirmar, se ele é igual a do jogo no ajuste da equipe, quem mandou lá, podemos usar ainda, só por precaução, podemos usar todos os personagens que foram mandados na expedição, se gostou deixa o like, e se inscreva no canal, se quiser fazer alguma doação para ajudar o canal, eu me segui nas outras redes sociais, todos os links estão na descrição do vídeo, até a proxima